Um SUV turbo diesel 7 lugares com muita tecnologia que você vai ter interesse em comprar a partir deste vídeo porque ninguém fala pra você a qualidade do Mitsubishi Outlander 2.2 Diesel Fala meus generosos, tudo certo com vocês? E hoje no canal mais generoso deste Brasil irá trazer para vocês hoje um carro muito legal do mundo real que é esse querido Mitsubishi Outlander 2.2 Turbo Diesel na versão HPE nesse ano de 2016 que é essa unidade é o pacote full que tem a maior tecnologia então esse carro tem teto solar, assistência de faixa, alerta de colisão, assistente de rampa tem farol aqui com projetor que é interessante para quem tem uma família maior que é um carro mais novo e principalmente que é um carro alto, um SUV então eu peço para você deixar aquele seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber os próximos vídeos vídeo novo quase todos os dias 7 horas da noite, segunda, quarta e sexta compartilha esse vídeo com seus amigos e me siga nas redes sociais porque agora a gente vai falar sobre um carro que é muito legal pouca gente fala sobre esse carro e a versão diesel foi muito pouco comercializada muita gente não conhece a versão diesel, conhece a V6, a antiga, a 2.0, mas não a 2.2 então bora lá conhecer um pouquinho sobre esse carro só que antes de comprar qualquer carro, né meus amigos, você deve entrar no site Olho no Carro colocar o meu cupomzinho GTV15 lá, caprichar lá, porque vai te dar 15% e você vai descobrir todo o histórico do carro multas, renajud, problema com justiça, você consegue descobrir todo o histórico antes de efetivar uma compra de um carro é melhor você fazer essa compra desse cupomzinho e garantir um carro melhor do que comprar um carro cheio de BO então hoje pessoal vamos falar um pouquinho sobre esse SUV médio da Mitsubishi que era concorrente da SW4, da Hilux, da Chevrolet Trailblazer, também a diesel mas é um carrinho que me agradou muito bastante quando eu dei um rolê aqui para ver como o carro é porque ele tem um visual mais esportivo, não tira aquela cara muito de SUV é legal porque é um SUV médio, tamanho da criança, 469, não é tão grande engraçado que tem uns três aqui no estacionamento, pessoal esse carro tem 469, não achei tão gigante, tá? para a ideia do carro a largura de frente, dá para mostrar um pouquinho a vocês aqui ele tem 181, ok, não é tão grande, mas é um pouco largo sim, porque ele cresce aqui e tal detalhes dessa unidade, pessoal ela vem com projetor LED aqui no farol baixo, né? no farol alto, infelizmente a halogênia e também aqui no farol geneblina, tá? essa grade, imponente, esse detalhe é um carro bonito, é um carro que chama a atenção aí a gente olhando na altura, o Generoso tem 1,80m esse carro tem 1,68m se eu não me engano agora deu uma falhadinha, mas é 1,68m o colega que comprou esse carro aqui, depois ele vai contar a história ele tinha comprado um apageiro da AK, era 6cm mais alto, não entrou na garagem dele por isso que eu falo as medidas dos carros, para que vocês possam ter uma noção quando você for entrar com um carro desse, então eu tenho 1,80m, o carro tem 1,68m ele teve que trocar a anteninha dele, porque na garagem dele para entrar, estava raspando, tá? repetidor de seta, retrovisor, rebate eletricamente rodas, aro 18, tá pessoal? 225,55, aro 18, disco de freio nas 4 rodas ABS, aquela coisa toda de frenagem que a gente já sabe altura da porta aqui, ó da porta para o chão, 19cm ok, achei interessante mas o colega aqui comentou comigo que a frente desse carro é um pouquinho baixa então toda vez que você for entrar naquelas bifurcações, naqueles locais tem que tomar um pouquinho de cuidado para você não bater o bico do carro aí a gente vai para uma parte super interessante vou pedir para a Júlia vir aqui agora na parte traseira para a gente mostrar a vocês o quanto esse carro ele é interessante para quem tem uma família maior precisa de espaço Ju, fica naquela ponta ali que a gente vai mostrar em detalhes agora o porta-maras deste carro, que na minha visão é muito bonito, porque essa lanterna dele já vem com faróis de LED aqui então quando a gente liga o carro, sobe aqueles riscos de LED, pô, acho isso bacana pra caramba deixa o carro mais, um visual mais moderno esse carro ele já tem a chave presencial tá aqui a chavezinha presencial com três, né, acionamento do alarme para destravar e para abrir o porta-malas deixa eu ver se eu vou saber aqui pelo porta-malas aqui dois cliques apitou, hein deixa eu ver será que está travado? ah, peraí, acho que travou ligou a luz aqui é ao vivo com vocês agora foi, ó estava trancado o carro, tá gente? mercado, né, a gente está de frente ao mercado fez as compras precisou, não precisa, né abrir porta-malas e também tem um botão aqui para você fechar o legal desse porta-malas nessa configuração chega um pouquinho para frente por causa do contra-luz esse carro são sete lugares os bancos estão aqui nessa configuração que está esse carro tem 495 litros de porta-malas, tá lembrando que a marcação é até aqui, tá esse carro também vem com uma redinha a redinha está guardada nesse compartilhamento secreto aqui é uma redinha retrátil a gente tirou para ficar mais fácil mas ela fica ancorada atrás dos bancos então você consegue limitar o seu porta-malas 495 é o tamanho aqui do bagageiro deste carro, tá e aí agora vocês conseguem ver o espaço que tem aí e aí a gente consegue levantar os bancos eu acho que eu vou ter que levantar aqui o banco dianteiro peraí vamos ver aqui deixa eu ver se vai agora eu acho que ele está é aquele ali deixa eu levantar aquele ali aí agora vamos levantar aqui o banco esse aqui são os bancos traseiros, tá eu sei que talvez pode estar um pouquinho escuro, gente é porque a gente parou na sombra aqui o sol está quente então nessa configuração de 7 lugares lembrando que o espaço traseiro geralmente é para uma pessoa menor uma criança para uma pessoa de uma estatura de 1,65m no máximo que eu acho nessa configuração você tem 120 litros de porta-malas é bem interessante, cara porque você consegue andar com a família dá para você deitar todos os bancos e tem várias posições que você consegue se alocar dentro desse carro, tá então de 7 lugares você tem uma opção de SUV aí tem espaço para o lateral aqui tem um espaço aqui eu não mostrei mas aqui fica o macaco do carro nesse cantinho aqui eles fizeram boas adaptações aí para ocupar 7 pessoas então eu vou deixar levantado este aqui a Julia vai por ali que agora vai ficar bacana que a gente vai mostrar a vocês uma coisa que este carro tem que é difícil você ver alguns SUVs ter ele continuou seguindo a linha do Outlander anterior que eu gravei aquela 2008 do meu amigo Natão um abraço para ele presta bem atenção nisso esse carro tem banco corrediço reclinável, rebatível e ainda você consegue deitar todos os bancos e fazer um furgão de um Mitsubishi Outlander para começar, este carro tem cinto 3 pontos para todo mundo o cinto da terceira fileira aqui no caso no meio ele vem ali de cima, Julia olha aquilo ali que engraçado ele vem dali é muito divertido, né só uma coisa eu liguei o microfone eu liguei, que susto então ele é um banco bipartido também e olha que interessante, Julia mostra bem legal isso aí fica daí para o pessoal entender olha o que é banco corrediço você consegue mexer o banco em várias situações e olha que legal você consegue ainda reclinar para melhor posição de coluna então você pode ir com o banco isso aqui eu acho que é o limite é o limite dá para você ir com o banco deitadão lá atrás então eu vou sentar aqui como critério de curiosidade com o banco deitadão eu ainda consigo aqui reclinar mais a minha coluna quero andar um pouco mais ereto estou numa viagem e tal interessante, né com as pernas com o banco totalmente para trás eu tenho aqui, gente sem brincadeira uns 15 centímetros de distância para frente vou colocar o banco todo para frente eu acho que aqui seria o limite para mim porque aí dá mais espaço para o banco traseiro ah, Generoso vai uma pessoa maior atrás o que eu faço? dá para você dar um pouquinho para trás aqui mas olha eu ainda vou bem aqui atrás aí eu deitaria mais um pouquinho aqui para ficar um pouquinho mais confortável para a minha posição mas super de boa a cabeça, gente como tem um teto solar aqui aqui tem um recuo acho que dá para vocês verem aqui o recuo dá uns dois dedos aqui mais ou menos, tá? os dois dedos aqui que seria a altura da cabeça devido ao teto solar ele entra para cá mas aqui atrás já é mais livre então é um carro que tem pensa comigo bancos reclináveis retráteis assim você mexe para cá mexe para lá lembrando que tem ancoragem isofix tanto aqui como na parte traseira então dá para ir você muito bem e tem um detalhe que o meu amigo Guilherme mostrou que eu não sabia é que você consegue deixa eu ver se isso aqui faz isso aqui faz também você consegue sacar o banco levantar deixar assim e você consegue para você no caso fazer um negocinho aqui deixa eu fazer aqui você faz isso aqui para você deitar o banco isso aqui serve para quê? para você rebater todos os bancos e ir confortável em uma viagem quer levar alguma coisa enfim então é interessante é bem interessante eu achei isso incrível aqui tem ancoragem isofix também para a cadeirinha atrás só para você prender acho que é para você travar a cadeirinha então eu não tenho filho então a gente apanha um pouquinho com isso mas ó travou cara muito legal esse compartilhamento isso aqui é uma solução muito incrível que eu acho desce o banco aí deixa eu ver se você vai conseguir aperta o botãozinho isso para você gravar aí infelizmente isso aqui foi uma parte que eu vi do review ele não vai muito para trás esse aqui é o acesso que eu tenho ele tem pouco espaço para entrar aqui esse foi um problema que eu vi nos vídeos para uma pessoa de um metro e oitenta eu não sou tão alto mas eu tenho as costas largas então para eu entrar aqui no carro olha só mostrar a vocês o banco dele é bem fininho caraca vamos lá um dois três e eita ferro cara é muito pequeno eu acho que é o menor Guilherme fecha a mala por favor aqui para a gente para no caso encontrar luz cara é muito pequeno gente é muito pequeno não é falando mal estou falando que o banco ele é pequeno foi feito o o agora foi melhor para vocês porta-malas viu que você aperta ele fecha cara é muito pequenininho o banco é menor até do que a da Zafira que foi o menor banco que eu já andei o banco traseiro fileira traseira então vamos ver teria que jogar o carrinho para trás deixa eu ver aqui se eu vou conseguir deixa eu ver aqui eu acho que é eu vou ficar muito preso gente teria que ser eu teria que andar assim sabe quer puxar aí me dá câmera aí você joga aqui para mostrar vocês aqui olha como estão minhas pernas a Julia vai puxar o carrinho aí tá bom tá bom tá bom é que é o limite senão não dá olha isso pessoal é bem pequenininho aqui atrás eu estou bem encurtadinho assim não é por causa disso não dá para viajar dá para andar sim mas aí a pessoa tem que ir com o banquinho mais para frente para melhorar a questão do espaço e embaixo do banco dele não é livre então o pé realmente fica com a posição bem de cócoras literalmente um porta treco aqui tem um porta copos lateral tem uma tomadinha esse aqui não tem acho que é só no 18 tem uma tomadinha eu acho que isso é um erro tinha que ter uma tomadinha tem mais um porta treco aqui mas lembrando pessoal aí você aperta aqui aí você aperta aqui aí você deita aí você deita lembrando essa aqui é a entrada agora a Julia grava a minha saída aí a saída triunfal do generoso aí cara lembrando que isso aqui para vocês entenderem a forma que eu estou aqui esse carro é feito para a família a ideia é que andar uma criança um cachorro uma pessoa menor uma pessoa de um metro e oitenta para cima vocês viram como vai ficar não é desmerecendo nem nada mas é um espaço feito justamente para pequenas viagens eu tenho que sair assim eita dá para se andar assim lembrando que aí você ajusta o passageiro da frente eu não sei se eu mostrei mas tem aqui um encosto com o porta copos que é super interessante custa um porta copos e agora eu vou pegar a câmera com a Julia que agora o negócio vai ficar bravo e esse carro tudo daqui para cima é tudo um material de excelente qualidade é um soft ele é mais resistente e aqui é um couro e aqui embaixo é plástico todo ele é assim até na frente dois porta garrafas então dá para vocês entenderem um pouquinho como é a Outlander nesse sentido eu não sei se eu comentei com vocês esse carro é 4x4 a AWD tração integral pessoal desse carro ela é sob demanda tem um botãozinho ali para você apertar para você achar a melhor posição o melhor jeito para se guiar então ele tem assistente de rampa tem várias coisas interessantes que a gente vai apresentando para vocês que carro eu adorei eu achei um SUV bonito eu não sou fã de SUV para mim eu não sou de comprar SUV porque eu gosto de carro reto e sedã mas esse SUV aqui ele é imponente ele dá um visual bem bonito mostrando aqui a porta para vocês aqui tem um soft bem bonito tem essa imitação de madeira mas num grafite puxado para o preto eu achei isso bem ok deixou o carro todo harmonizado não tem duas cores dentro do carro dá um levante bacana vidro elétrico trava elétrica função automática somente para o motorista retrovisor elétrico e também você consegue rebater o retrovisor está desligado por isso que ele não está funcionando twitter alto-falante porta-coisas você pode colocar o que for aqui banco elétrico somente para o motorista você consegue reclinar ir para lá para trás faz tudo aqui esse carro realmente ele é automático então não tem ali o pedal para embreagem tetão solar aparecendo para vocês aí cara é um carro que chama muita atenção porque geralmente eu sempre falo para vocês carros japoneses aqui no Brasil eles são espartanos mas esse Mitsubishi nesse pacote full aqui ele tem muita tecnologia coisa que me surpreendeu quando eu fui buscar para falar para vocês aí o que ele tem então ele tem nessa parte aqui esse FCM é o alerta de colisão que você aperta e você consegue regular a distância do carro para frente para a questão de colisão o alerta esse LDW ele é o alerta de faixa acima de 100km ele já ativa sozinho aqui para você ativar o porta-malas eletronicamente controle de estabilidade de tração que você consegue desligar sugiro não se está ligado deixa ligadinho aqui para você mudar as pastas e agora eu vou entrar com vocês aqui nesse carro porque cara é a nave né gente chavezinha presencial vou entrar com vocês aqui vou botar o banco lá atrás e olha que interessante gente ó barulhozinho de diesel arzinho dual zone vou baixar aqui a temperatura para vocês entenderem arzinho dual zone é legal o barulho do diesel cara parece que eu estou em uma picape agora eu vou mexer no banquinho elétrico vou botar um pouquinho mais atrás para você baixar o banco fazer todas as posições vocês estão vendo minha mão se mexendo cara você consegue regular tudo aqui vila só para o pessoal ver mostra eu mexendo aqui frente trás abaixar o assento das pernas ó baixei bem o assento das pernas levantar o assento das pernas caraca dá para você ficar meio que deitadão assim caraca você consegue nossa que descer as costas caraca legal legal esse aqui realmente é um espaço que a gente consegue achar a sua posição lembrando que tem também aqui tem a regulagem de profundidade e altura um carro desse merece para você ter uma melhor sensação ao se guiar e o barulho do diesel deve estar bem bem forte para vocês aí vários e vários e vários airbags tanto do motorista quanto do carona quanto de coluna quanto dos bancos então se a gente fosse contar ele tem até lá na coluna traseira mas eles são seis airbags aí de diante cortina lateral lateral e também os bancos a dualzone com função automática tem essa multimídia aqui que não é muito tecnológica tem a função navegadora aí dela mesmo mas aqui está mostrando onde a gente está aqui a gente está em Niterói no mercado que eu não vou falar porque eu não pago a patrocínio mas eu estou do lado da BR então a gente está por aqui infelizmente não tem Android nem Apple CarPlay mas tem Bluetooth e o legal que a gente aperta mais uma vez aqui ele tem essa questão aqui de altitude acelerador bússola swing eu não lembro o que é mas é algo relativo a gravidade então é bem bacana deixa eu encostar a porta aqui agora que vocês vão ver a diferença para ver se a acústica do carro faz o barulho muita gente reclama que esse carro é barulhento eu não estou sentindo que seja barulhento parado até agora acho que é um barulho comum de diesel então o porta-luvas dele não é climatizado não tem nem luz infelizmente mas é bem bonito é um carro bem bonito o Generoso está aqui com o tetinho deixa eu apertar aqui teto solar você abre também tem aqui para mostrar a vocês que aí fica legal tem essa partezinha aqui para você tipo defletor de vento interessante né aí você fecha o teto deixa eu fechar o teto deixa eu ver se ele tem a função ele tem a função do tilt eu acho que é apertando ah o tilt está apertado agora sim chapéuzinho é legal para caramba cara banco muito confortável a posição aqui de cigarro desse carro é incrível achei incrível esse visual aqui e agora vamos para as partes que mais interessam para quem é um pai de família retrovisor fotocrômico tem câmbio pedal shift com trocas manuais aqui você consegue trocar as marchas do carro isso é muito legal sensor crepuscular farol de neblina tanto dianteiro quanto traseiro esse carro também tem aqui ó o sensor de chuva então bateu a chuvinha ele deixou no alto ele já liga temos controle de som no volante temos controle de velocidade e temos o adaptativo controle de velocidade adaptativo que quando eu apertar aqui ó vai aparecer deixa eu ver se está ativo aqui olha lá vai aparecer a distância deixa eu dar o zoom para o carro da frente então aqui você está na estrada pô você quer manter uma distância considerável do carro da frente você consegue ver mais longe mais perto e tal tá então ele tem esses recursos o alerta frontal apertando esse FDM aqui do lado você também muda modo distância curta modo longa vou deixar no longa porque né aí a gente dá tempo até da pessoa deixa eu mudar aqui pronto está na longa o modo 4WD Eco que é aqui na alavanca seletora que você troca no botãozinho deixa eu só tirar o zoom aqui você consegue tirar então apertando 4WD está no modo Eco agora ele foi para o modo automático então ele vai interpretar o que ele precisa 50, 50, 60, 40, 30, 70 ele vai fazer a ideia dele e aqui tem o Lock que é as quatro rodas funcionando em tempo geral está travado o 4WD então vou deixar no modo 4 Eco possivelmente ele ande ali na versão 2.2WD que seria somente a dianteira e pouquinho na traseira aqui o computador de bordo é bem pequenininho mas é interessante aqui você tem a questão da manutenção 49 pontos falta um mês para a revisão a configuração do menu trip A, trip B tem autonomia do tanque então está com meio tanque rodaria 270 nessa configuração a média do carro 14.2KM barra litro interessante hein aqui seria em tempo real para você entender a média do carro o econômetro e aqui a manutenção é um pouco simples porém já traz uma qualidade legal aqui você aperta para o lavador de farol esse carro tem lavador de farol não sei se aparece o símbolo para vocês aqui você consegue regular para você lavar o farol ali porque esse carro é vendido lá fora então por causa de gelo e tal então gente olha é realmente bem 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 aqui você consegue regular a questão da velocidade é um carrinho bem bem completinho ele tem aqui o aquecedor de banco tanto da frente os dois da frente não vou fazer isso porque está calor mas aqui no Rio de Janeiro a pessoa não vai usar muito mas no lugar frio vai usar que é aqui você consegue esquentar os bancos não resfria apenas ele esquenta tem aqui a função para você destravar a mala e tal botão off aqui para você colocar a chave se a sua chave a bateria acabar você coloca aqui ela dá uma recarguinha tomada 12V espaço aqui porta treco e aqui tem um baúzinho que você consegue ter acesso a tudo então aqui você tem uma tomadinha 12V uma USB e um auxiliar bom essa é a parte interna do carro eu acho que deu para mostrar para vocês bem como funciona a Outlander 7 lugares na versão 2.2 a diesel um carro espetacular na minha visão até agora a gente vai dar um rolê e mostrar para vocês mas eu achei bem interessante a quantidade de acessórios que esse carro vende geralmente os carros japoneses não tem muita tecnologia isso eu achei bem interessante agora bora falar um pouquinho sobre o motor que aí vai ficar bacana bora lá e aqui a gente está com esse belíssimo motor 2.2 Júlia chega por favor mais à frente aqui olha o tamanho desse motor olha bem de cima mostra bem de cima aqui o motor é muito pequenininho para um cofre desse o mesmo cofre que entra o motor V6 mas esse motor é interessante porque ele tem 165 cavalos 36.7 de torque acho que eu até esqueci agora não sei se é 1500 deixa eu ver aqui 1500 rotações que é um carro turbo precisa de torque faixa de torque e tem um torque muito forte principalmente por ser um carro a diesel a diesel então o câmbio dele também é uma coisa muito interessante porque é um câmbio muito conservador é um câmbio de 6 velocidades com versor de torque é um câmbio que entrega isso vai até a pena falar para vocês e aqui é um carrinho que cara é muito interessante porque as médias desse carro sendo na versão a diesel tem médias excelentes média de 9, 10 na cidade 14 na estrada eu vou trazer agora o dono para falar um pouquinho com vocês chega aí Guilherme por favor pode passar aqui beleza cara pode ficar ali pode ficar do lado do teu carro e cara por que a escolha desse carro tem algum porquê como é que foi a história dele foi ocasião o carro que eu tinha ido para fazer a compra era uma Mitsubishi também era uma pageira da Car chegamos no trâmite final de compra do carro no ato de fechar negócio vimos que o carro não ia caber na garagem por conta de 6 cm fiquei meio frustrado porque a ideia era um carro para fazer os passeios umas trilhas um carro um pouquinho mais alto com tração 4x4 e que fosse mecânica diesel no desenrolado da história pesquisei um pouco sobre outros carros diesel dentro da minha limite de altura e esse carro aqui foi um dos que entrou na jogada e aí por muita coincidência tinha um carro numa loja na rua de casa era ele? era isso? é isso aí eu estava esperando me aguardando legal que esse carro como você falou era diesel eu falei cara eu não tinha visto esse Outlander diesel também não sabia que tinha que existir não sabia tem pouquíssimos aí como que ele está de curiosidade Guilherme eu sempre faço agora uma lista de como seria manutenção preventiva esse carro se eu não me engano eu acho que são 8 litros de óleo então seria 450 8 litros de óleo mais filtro de óleo então 450 reais seria mais ou menos um preço de um V6 para você trocar óleo óleo de boa qualidade amortecedores amortecedores eu achei super interessante porque os 4 amortecedores no caso é 2,900 e o kit coxin coxin batente 400 a 800 reais não achei caro para um carro de 1.640 quilos a diesel ainda que é um motorzinho um pouquinho mais pesado jogo de velas é o mesmo preço do meu antigo Nissan tira de 300 a 600 reais não é absurdo jogo de bobina esse carro aqui está muito novo não vai precisar trocar mas em torno de mil reais paio de bieleta 200 reais a média a bilhetinha desse carro a bandeja com pivô e bucha 900 a 1.100 que aí já é a bandeja já prontinha é só colocar um carro que é onde fica a articulação do carro para aquele Peugeot ali atrás cada uma foi acho que foi deu 400 reais então a diferença de carro entendeu então não é absurdo esse carro é corrente de comando não tem correia dentada radiador se fosse precisar trocar que não é o caso do amigo 800 reais não é absurdo gente Mitsubishi Subarus Nissan Honda e Toyotas a gente sabe se for um carro bem conservado é um carro que jamais vai dar dor de cabeça foi um carrinho que você pegou tem uns 5 meses 5 meses está curtindo? muita coisa a única coisa que eu fiz no carro desde que eu peguei revisão de parte de olhos aqui na frente a gente pode ver que tem mais duas varetinhas aqui que são da caixa de transferência que pega meio litro cada um são duas varetinhas aqui essa varetinha aqui e uma varetinha ali e para deixar o carro zero bala era isso e óleo de motor trocamos todos os fluidos inclusive da caixa de transmissão também mas nada a caixa de transmissão deu uns 5 litros 4 litros ali mais ou menos 5 litros 5 litros 5 litros é realmente carro automático o carro já está com 80 mil com 88 mil aí era o limite dele 6 anos ou 80 mil que viesse primeiro quando estava no 80 já é que o carro o carro de 2016 para mim é novo o carro tem 8 anos a única peça que eu vejo que o custo é um pouco mais caro do que os carros a gasolina é o filtro de combustível dele eu vi que é na faixa nos 800 a 900 reais se a gente comparar com o carro a gasolina ele dá uma diferença eu sei porque o colega meu tem uma frontier a diesel ele também ele falou botou um paralelo de 300 durou um mês aí ele falou agora tem que botar o original você vê gente não tem jeito aí como que ele está de curiosidade para um carro de 2016 eu fiz aí a cotação com meus amigos da Domi Seguros que é a parceira aqui do canal e eu trouxe um perfil de 40 anos Rio de Janeiro coloquei o endereço Botafogo mais ou menos ali que seria um carro desse aí para um pai de família e tal é um carro de 2016 a FIP dessa criança é em torno de 120 mil reais o diesel dá para achar mais barato vou falar mais uma coisa importante sobre a questão de carro a diesel mas roubo e furto dá em torno de 4,800 roubo e furto PT e colisão 6,600 e roubo e furto PT terceiro estudão pacote total 7,500 aí você pode se assustar poxa é muito caro mas olha o valor agregado do carro imagina infeliz Deus livre o guarda Guilherme exemplo ele já tem seguro e ele falou que realmente quando ele foi cotar era nessa casa ele conseguiu baratear foi enxugando alguns excedentes não aqui no Andadom ele fez com outra pessoa mas dá para fazer também aqui por exemplo Deus livre o guarda dá uma pancadinha quebra isso aqui quebra aquilo ali cara é um carro com valor agregado alto isso seguro fica caro não tem jeito e uma coisa que eu queria falar porque hoje o mercado de diesels está em baixa porque o diesel está o mesmo valor praticamente da gasolina aí você coloca ali a manutenção do diesel é mais cara e tal mas gente a hora de comprar carro a diesel na minha visão é agora porque os carros estão em baixa é um carro de sei lá 120 110 80 90 o pessoal está entregando em loja já 20 30 mil abaixo da FIP aí você pega um carrinho desse abaixo da FIP depois o diesel cara o mercado é isso aí abaixa levanta então quem tem um carrinho ao diesel eu pensaria com bons olhos agora pô generoso mas está o mesmo preço se você não tem pressa compra deixa guardadinho porque daqui a pouco filhão depois abaixa de novo aumenta na minha visão eu não sou economista não entendo mas eu acho que depois vai variar de novo então eu acho que é uma boa aquisição e principalmente pelo consumo você faz 9 aqui dentro na cidade é em torno de 9 9,5 andando com o pé bem suave se pisar muito um dia com o ar ligado é 7, 6, 6,5 em estrada é surpreendente em estrada a gente chega a fazer a 14 13 fica nessa média andando bem sempre com o ar ligado pelo peso tamanho do carro pessoal estou a bordo aqui desta Outlander 2.2 já vim dando um rolê para entender como é o carro e cara estou surpreso porque por fora ele é um SUV bem esportivo de design sabe e agora ele está bem eu vou dirigindo ele e estou me sentindo gigante aqui dentro ele tem uma presença muito imponente a direção dele é elétrica mas é bem precisa o carrinho não é leve e tal então cara o carro é muito interessante muito, muito mesmo eu senti o carro bem firme a gente estava tentando ligar o controle de velocidade aqui mas ele não estava ligando deixa eu ver se vai ligar agora com a gente não ligou não sei por que está de maldade comigo hoje mas ele está me mostrando a faixa da frente o carro da frente eu consegui também ver o alerta de colisão aqui dirigindo aí aqui vamos ver aqui como é que é o ele anda bem cara nossa olha um pouquinho de barulho por conta do teto que está aberto é deixa o teto um pouco aberto dá para ajudar na captação da imagem aqui eu sei que está batendo contra a luz aí pela pela GoPro mas cara ele é um SUV SUV médio mas ele se comporta como se fosse um carro um sedã grande ele é bem plantado no chão a suspensão é boa você vê tudo o que acontece ele tem um alerta de faixa aqui também que se eu ficar por acaso ficar comendo faixa aqui como é que ativa o meu alerta de faixa já está ativo né está ligado já está ativo se eu for um pouquinho para a direita aqui ele vai avisar que eu estou comendo faixa apitou que eu estava comendo faixa deixa eu frear aqui porque aqui é 80 mas só não consegui ativar aqui o controle de velocidade mas ele tem um adaptativo e na hora que eu ativasse se o cara freia na minha frente aqui ele vai interpretar e vai frear também então o controle dele o controle de velocidade dele tanto freia quanto acelera independente da situação que você tiver tem um pedal shift aqui que dá para a gente botar botei a quarta marcha botei a quinta botei a sexta aqui é bom para uma estrada você consegue brincar e você consegue fazer o carro ficar ainda mais econômico porque aí você pode colocar o carro na sexta marcha e ir tranquilo então eu estou a 90 km por hora deixa eu sair aqui por causa mudança de faixa ele me avisou de novo 90 km por hora estou a um giro de 1500 rotações a 90 km então isso faz o carro ficar mais confortável mais econômico enfim dá para a gente ter uma bela interpretação de como o carro funciona cara estou surpreso pela qualidade do carro não esperava já tinha dado um rolê antes para eu falar para vocês aqui então a suspensão é muito boa o barulho do diesel eu e a Júlia e o Guilherme a gente estava conversando aqui ele tem o barulho do diesel sim mas pelo que eu vi na internet o pessoal falou que esse carro faz muito barulho não escutei nesse rolê que eu dei não escutei um carro barulhento logicamente tem um barulhinho do diesel quando você está parado mas ao se rodar eu não escutei absolutamente nada do motor gente nada 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 quando a gente vai diminuindo a rotação realmente você começa a escutar o carro um pouquinho mais barulhento mas para que isso me atrapalhe em momento algum eu acho isso então o carrinho que eu falo carrinho gente é porque é costume mas a gente está em uma altura que vocês estão vendo pela placa pela câmera 2 a gente tem uma posição de guiar um conforto eu achei minha posição muito rápida aqui porque ele tem todos os ajustes possíveis então eu achei muito muito curioso é um carro com valor agregado alto não tem jeito mas você falou uma coisa que me chamou atenção você falou que eu já gravei o senta dele aqui no canal que ele tinha na época o senta tinha mais jogo vou fazer um zigue-zague aqui vamos ver se eu consigo apontar legal com esse carro olha ele estessa bem bem caraca ele estessa muito bem estessa bem mas é um carro grande vamos ver aqui cara ele estessa muito bem para o tamanho do carro gente é porque eu estou fazendo um zigue-zague do nada aqui vamos sair daqui mas o crono que você falou Guilherme que você acha que esse carro a frente é baixa tem que ter bastante cuidado principalmente a galera que gosta de fazer os passeios um pouquinho mais aventureiros é um carro 4x4 turbo diesel tem uma forcinha bacana mas tem que ter uma atenção em algumas valetas lugar com muita depressão muita vala tem que entrar devagar com ele porque a suspensão é macia então o carro tende a dar aquela sentada e pode raspar tanto frente quanto a traseira que o ângulo de entrada e saída do carro não é um ângulo grande como a gente tem outras caminhonetes eu gravei um esses dias que era bem alto achei curioso você falar isso mas cara olha estou surpreso porque eu esperava esse carro ser muito mais bruto eu acho que a Mitsubishi ao longo do tempo isso é um achismo meu não é fato eu acho que a Mitsubishi entendeu o que é o mercado de SUVs não é o primeiro que eu gravo até a Altlander 2008 já era um carro bem confortável por um tratosão aquele era um V6 mais brutão e tal mas é um carro que ele te passa um conforto de um sedã grande porque aqui o espaço que ele tem é de um sedã grande mas muito confortável soft touch em tudo esqueci de falar para vocês aqui é soft touch tudo em cima é soft touch embaixo já é plástico duro mas é um plástico de excelente qualidade gente então assim o câmbio tem essa seletora de marchas o câmbio são 6 velocidades você consegue mexer aqui aqui não tem função automática aqui no câmbio aqui embaixo mas você tem a função L que seria uma função meio que uma reduzida você que gosta de andar em trilha você tem o seu jokidimi que a gente não conseguiu gravar infelizmente não deu tempo mas ele gosta de ir para uns rolês assim mais no mato e é um carrinho que se comporta bem você que quer fazer uma viagenzinha não dá para fazer nada é muito agressivo justamente a altura do carro não permite e é um carro que ele não tem muitos acessórios para voltar para a full road lift etc para a categoria do carro ele só tem aqui um pouquinho do isso inclinômetro marca de tudo e tal muito legal eu gostei realmente se fosse pensar num SUV mais novo 2016 turbo diesel que é um diesel eu acho uma baita aquisição pelo padrão do carro pelo conforto a Julia foi aqui atrás a Ford o espaço é incrível é grande para caramba traz uma leveza e na visão de motorista pela câmera 2 vocês estão vendo ele é bem grande cara na minha visão achei ele bem espaçosão assim dá até um susto mas ao se rodar realmente você não sente que é um carro tão grande tão bobo ele é forte ele tem uma boa presença uma boa desabilidade você vê tudo que acontece e cara por um carro sete lugares novo e bem tecnológico uma baita compra cara baita compra e legal que não era o carro que você queria não tinha nada a ver o carro que você queria fingiu totalmente eu ia comprar um caminhãozão bruto que era o Pagerona Dakar o Paris Dakar é o Paris não o Dakar o Pageiro Dakar ele é maior que esse ele é acima desse maior ele é maior só que ele não é tão completo pelo menos a versão que eu estava vendo que ficava a mesma faixa de valor não era tão completo igual esse carro aqui não tem os luxos mínimos que esse carro tem só a vantagem da Pageiro é a questão da altura o sistema de tração ele é mais voltado para o Pageiro aguenta mais a traqueira mais isso mesmo mais aventura mais bruto mais brutão e aqui mais um mais conforto mais conforto mas tem um pouco do sob demanda que aí você aperta e ele vai mudar e vai entender o que é melhor mas cara já é um carro dação integral sob demanda tem toda essa tecnologia então uniu os dois mundos na minha visão um SUV para a cidade para o Espaçoso para a família uma boa viagem você consegue ir para o campo para a fazenda para um lugar sem maiores preocupações que ele vai atender logicamente cuidado com a frente com a traseira ou vai querer se achar o cara do Dakar da vida e querer fazer inúmeras malobras mas olha incrível o carro incrível agora sim o sistema todo dele aceso as luzes para vocês entenderem é muito lindo infelizmente a seta ainda é aquela alógena mas olha esse LED bonito esse carro à noite ele fica com visual bem incrível e isso que o Guilherme não teve o que fazer ele teve que colocar essa antena da versão 2017 porque estava batendo na garagem dele por isso que quando eu falo as medidas de teto de altura para você realmente você vai tomar uma pedrada aí cuidado para vocês entenderem bem a altura para o seu carro a ré dele é embaixo isso é um problema na minha visão porque às vezes você está dando ré a pessoa não vê as pessoas que estão às vezes dormindo no trânsito ele tem câmera de ré sensor de ré também tudo original do carro e o farol aqui Guilherme vem comigo por favor vou mostrar ao pessoal ele tem LED diurno também é o que está aceso aí está aqui gente não sei se vai aparecer está piscando para vocês aí está parecendo uma cobrinha é isso mesmo e o farol baixo dele deixa eu apagar ele ele vai apagar ele mostrar para vocês só o LED só o DRL só o DRL você disse que o farol dele é muito bom né muito bom ele tem um ângulo muito bacana acredito que seja esse segundo projetor ele abre um segundo leque aqui muito bom na estrada dá visibilidade muito boa que bacana gente então aqui agora aqui eu estou escutando bem o barulho do diesel não tem jeito mas para a cabine eu achei bem interessante muito muito legal mesmo ah faz o lavador de farol rapidinho só para a gente mostrar para o pessoal de casa aí ó ah garoto lavou o farol só faltou ter o limpador também mas aí já limpou o farolzinho aí do carro cara que legal ele vai até lá em cima caraca gente vai até lá em cima bastante coisa show Gui pode desligar ele aí por favor cara esse foi o rolezão aí a borda dessa Outlander 2016 com inúmeras funções tecnológicas para um SUV eu achei isso incrível porque quando a gente vai avaliar e trazer para vocês a expectativa de andar num SUV muitas das vezes os SUVs não tem tanta tecnologia até 2016-17 tá depois aí veio as compas veio os carros aí novos aí você vê que tem os carros que tem muita tecnologia eu achei um excelente custo-benefício realmente o valor agregado a um carro desse é um valor alto infelizmente mas é Brasil mas eu quis dizer para vocês como é andar num carro desse agradeço ao Gui mais uma vez trouxe uma vez o Nissan Sentra aí ele tinha comprado um Suzuki Jimi a gente ia gravar não deu tempo fiquei muito pouco tempo com o carro também pouquinho tempo aí ele é lasanheiro tá gente porque ele você fala carro novo mas é lasanheiro já teve Up TSI aí vou ler se você lembra o Sentra teve o Jimi o Honda Fit aí pegou um Fitzinho que estava tranquilo estava todo originalzinho aí ficou pouco tempo porque ele mandou mensagem estou com um Fitzinho um Fitzinho vou gravar e pô vendi aí eu estou com uma criança nova que você vai gostar então está avaliada então gente eu peço para você neste momento desse vídeo aí pô viu até o final curtir o vídeo compartilha com os amigos que isso é mais importante manda para geral que vocês ajudam demais porque trazer esses carros assim eu sei que o valor é um pouquinho mais caro não é muito da realidade do povo brasileiro a gente sabe que hoje está difícil mas eu quis trazer para mostrar a vocês um quanto um carro de 120, 110 pode ser bom para quem precisa de um carro de 80, 90 às vezes é melhor o cara se apertar um pouquinho pegar um carro 7 lugares com mais tecnologia do que pagar 80 num carro seco que eu não preciso falar qual é então eu peço você deixar aquele seu like se inscrever no canal ativar o sininho para receber os próximos vídeos vídeo novo quase hoje às 7 horas da noite compartilha com todo mundo porque hoje a gente trouxe esse carro e qual SUV está faltando que aí de repente ele compra a gente traz também porque ele troca de carro que nem eu mas ele não grava mas ele troca até a próxima galera fui a gente traz 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 a gente traz